Olá Ango Curioso, todos nós já ouvimos relatos de assassinatos, assaltos, sequestros, ou mesmo já vimos em filmes de Hollywood, histórias de assaltos a bancos, criminosos procurados. Então neste vídeo, venho mostrar para você, alguns dos criminosos mais perigosos e procurados de Angola, sem incluir os marimbondos na lista. Enfim, mas antes de tudo, inscreva-se cá no canal, e ative o sino das notificações, cá em baixo, para que recebas em primeira mão todos os vídeos do canal. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. O nosso Pablo Escobar Angolano, quer dizer, Valdir Carlos, de 48 anos de idade, mais conhecido como Barão das Drogas em Angola. Ou seja, o distribuidor de Potalco em Angola. Julgado a 29 de julho de 2020, por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo sido absorvido da última acusação do Ministério Público de Angola, por insuficiência de provas. Durante esse período, várias diligências foram efetuadas, entre as quais acompanhamento e vigilância, em cooperação com a Interpol Brasil. O argüide esteve, no mês de maio de 2019, no Brasil, onde surgiram relatos de ter mantido contactos com traficantes brasileiros, no estado do Rio de Janeiro. O que ficou aprovado e levou a condenação de Valdir Carlos foi a apreensão, no seu escritório, na discoteca W Club, de 200 gramas de cocaína dissimulada em caixa de perfumes, no âmbito de uma ação realizada em novembro de 2019, por agentes do CIC, comandado de revista, Busca e Apreensão. Essa cocaína serviu de provas para condenar o réu no crime de tráfico de drogas. Quem sabe, os agentes da polícia desviaram o pó, para inalar ou vender? Não afirma nada, apenas perguntei. Em segundo lugar, temos o Madge mais famoso desta lista, o autor do caso conhecido como Massacre do Monte Sume. José Julino Calupteca, banido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por condutas reprováveis, e outros dez elementos, acusados de homicídio, num caso que envolveu confrontos mortais com a polícia. O líder da seita Luz do Mundo, criada por ele, depois de ser banido da Igreja Adventista, é acusado de nove crimes de homicídio qualificado consumado, crimes de homicídio qualificado frustrado, e ainda de desobediência, resistência e posse ilegal de arma de fogo. Em causa estão os confrontos entre os fiéis de sua seita, e a polícia da província do Bié, que se preparava para dar cumprimento a um mandado de captura de Calupteca, e outros dirigentes da seita religiosa, que se encontravam em retiro ilegal, no Monte Sume na região da Caala, na província do Ambo. Neste incidente nove polícias, e treze de fiéis perderam a vida. Mas na versão contada pelo partido da oposição em Angola, o NITA, diz que este confronto provocou mais de setecentas mortes. O tribunal da província do Ambo, condenou o líder da seita angolana à luz do mundo, José Julino Calupteca, a uma pena de 28 anos de cadeia pelo homicídio de nove polícias, em abril de 2015. Sendo que segundo o código penal do país, a maior pena era de apenas 24 anos. Nenhum desses criminosos compara-se com os marimbundos. Mas enfim... No primeiro lugar do pódio, dos gajos mais perigosos de Angola, temos, José Eduardo dos Santos. Desculpa. Quer dizer, Eusídeo Correia de Sousa Pacheco, de 26 anos, mais conhecido por Putupé, considerado o altamente perigoso da região sul de Angola. Carrega nas suas costas, crimes de assaltos em agências bancárias e em bombas de combustível na província do Willa, condenado a 10 anos de prisão. Já no Namíbe, foi condenado a 23 anos de prisão maior, por crimes de roubo, concorrido com violação de menor, furtos qualificados, posse ilegal de armas. A sua lista de crimes não para de crescer. Putupé já cumpria a pena de 6 anos numa das cadeias mais seguras do país, de Anteaba. Quem quiser escapar dela, terá de enfrentar quilómetros intermináveis de areia do deserto do Namíbe. Em Moçámedas, o tribunal mandou chamá-lo para responder a mais um crime. No julgamento mais temido da região, chegou a ameaçar de morte, inclusive, o juiz. Eusídeo teve de ficar encarcerado temporariamente na prisão de Moçámedes até ser transferido, mas foram necessário apenas 8 dias para o jovem colocar em prática o plano de fuga. Para a fuga, o altamente perigoso precisou de um lençol, um mosquiteiro dado pelo seu colega de cela e um alicate que solicitou ao funcionário prisional, alegando que queria consertar a sua cama. O instrumento possibilitou o arrombamento do cadeado da porta principal do pátio. Depois de pular o primeiro muro, um dos guardas do lado de fora, viu e alertou os colegas. A ação impediu a fuga de outros reclusos. Os muros baixos facilitaram a fuga do marginal. Por mim, ele merece um Oscar e um prêmio Nobel da Delinquência. Mal fugiu da cadeia, Pulto P já fez vários assaltos à mão armada. E não demorou muito para ser pego outra vez, atualmente encontra-se preso. Mas temos que admitir que o cara é muito fodido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Foram mais de 45 dias de buscas sem cessar. Operações relâmpago. Mas mesmo assim, Eusídeo de Sousa Correia escapava sempre. Na última operação, palavras de ordem. Nós vamos à rua para impormos mais uma vez em disciplina. Foram revirados todos os bairros da cidade de Moçambdes. Mas foi por volta das 17 horas e 30 minutos, no bairro Valódia, num quiosque, que Putupé e alguns dos seus comparsas foram capturados. A grande novidade que temos para 2021 é que o canal já tem redes sociais. Siga-nos no Facebook, Ango Curioso TV e no Instagram, Ango Curioso TV também. Os links estão na descrição do vídeo. Caso eu tenha me esquecido de alguém, um teu vizinho ou teu primo delinquente, deixe cá nos comentários, quem sabe sai uma segunda parte. Envie-nos sugestões do que queres que seja verdade aqui no canal, no nosso Facebook ou Instagram. Não esqueça de deixar o like no vídeo e inscrever-se no canal. Agradecemos imenso pelos mil inscritos, bora quebrar a barreira de 5 mil. Desafio você a partilhar o canal com 3 amigos. Só me resta dizer tchau, tchau Ango Curioso.